Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Através desse estudo, queremos que você tenha uma visão geral de toda a Bíblia e, ao mesmo tempo, tire uma aplicação da Palavra de Deus para a sua vida. Este é um dos estudos da Bíblia, seguido por outros cursos, como o Versículo por Versículo, Casamento Família, os Ensinamentos de Jesus, entre outros ainda. Vamos começar agora a estudar cada profeta separadamente. O primeiro que veremos é um dos profetas maiores. Seu nome é Isaías. Os profetas estão divididos em duas categorias, profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que os maiores sejam superiores aos menores, mas que os profetas maiores escreveram mais que os profetas menores. Pode ser que os profetas menores tenham sido melhores pregadores que os maiores, pois sintetizaram melhor suas mensagens. Quando pensamos em profetas maiores e menores, o profeta que encabeça a lista é o profeta maior, Isaías. Seu livro é o mais longo de todos os livros proféticos, com um total de 66 capítulos. Se considerarmos a vida de Isaías e estudarmos suas profecias, encontraremos a definição da natureza de um profeta. O título de um dos nossos estudos, o perfil de um profeta, seria o nome apropriado para o estudo de Isaías, pois ele possui a essência do perfil de um profeta. Isaías era da nobreza judaica. A tradição rabínica conta que Isaías era próximo do rei Uzias e do rei Joás, através de seu pai. Isso quer dizer que Isaías ficava à vontade diante de reis e em palácios. Sua experiência ministrando a reis foi uma boa preparação para o ministério para o qual Deus o tinha chamado. Durante o período histórico de 800 a 400 a.C., no qual os profetas viveram e tiveram seus ministérios, o mundo viu várias potências mundiais. Depois que os babilônicos conquistaram a Síria, os medos e os persas conquistaram a Babilônia, e depois os gregos conquistaram os persas. É importante saber que Isaías viveu durante o período em que os assírios dominavam o mundo. A capital da Síria era Nínive. Isaías viveu no período anterior à conquista da capital do reino do norte, Samaria, pela Síria. As dez tribos do norte, chamadas de Israel, foram levadas cativas. Elas são denominadas de as dez tribos perdidas de Israel, porque nunca mais se ouviu falar delas. Grande parte da pregação de Isaías serviu como aviso sobre o julgamento de Deus, que viria sobre o reino do norte, na forma da invasão da Síria, por causa do seu pecado de idolatria. Depois que os assírios invadiram o reino do norte, conquistaram e exilaram as dez tribos do norte de Israel, foram para o sul e invadiram o reino do sul. Eles conquistaram 46 cidades fortificadas em Judá. O exército assírio chegou até os portões de Jerusalém e levou duzentas mil pessoas cativas para a Síria. Se os assírios tivessem conquistado Jerusalém, teriam levado tanto o reino do norte como o do sul ao desaparecimento. No entanto, quando o exército assírio chegou aos portões de Jerusalém, Isaías teve seu momento de ouro como profeta. O reino do sul, Judá, durante esse período, tinha bom rei, chamado Ezequias. Ezequias era um homem de fé e um guerreiro de oração. Ele escreveu dez salmos. E quando os assírios alcançaram os portões de Jerusalém, o general deles gritou insultos para os homens que guardavam a cidade. Esse general lembra Golias, que insultou o povo hebreu e que depois foi derrotado por Davi. Você se lembra o que Davi disse sobre Golias? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando esse general assírio gritou seus insultos, ele desafiou o povo de Judá para que se rendesse. Ele enviou uma carta para o rei Ezequias, dizendo, Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações. Como as destruíram por completo? E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Ezequias recebeu a carta, subiu ao templo e a apresentou diante do Senhor. Enquanto Ezequias estava diante de Deus apresentando todos aqueles insultos e pedindo pela vida de seu povo, Isaías teve uma revelação. Isaías foi até o templo e disse a Ezequias que o livramento chegaria, porque o Senhor havia ouvido sua oração. Ele disse que o exército assírio mandaria uma mensagem, dizendo que eles deveriam voltar para casa, e o general levaria suas tropas. E quando o general chegasse na Assíria, seria morto. Naquela noite, cento e oitenta e cinco mil soldados morreram no acampamento assírio por causa de uma praga. Na manhã seguinte, quando viram todos aqueles corpos, o resto do exército empacotou todo o seu equipamento e voltou para casa. Quando eles chegaram na Assíria, a profecia de Isaías se cumpriu plenamente, e o general assírio foi assassinado por dois de seus filhos. Você lembra que eu disse que esse foi o momento de ouro de Isaías? Humanamente falando, poderíamos dizer que se não fosse a influência de Isaías, além do reino do norte, o reino do sul também teria sido extinto. Isaías tinha um ministério dinâmico que fez o exército assírio dar meia volta e voltar para casa, e com isso salvou o reino do sul de Judá. Isaías viveu cem anos antes que a Babilônia conquistasse a Assíria e viesse a ser uma potência mundial e conquistasse e levasse Judá cativo. Isaías nos deu um grande exemplo na Bíblia sobre o ministério de profecias. Isaías prevê o fato de que a Babilônia conquistaria a Assíria e depois o reino do sul e o levaria cativo cento e cinquenta anos antes que isso acontecesse. Ele também profetizou o retorno do cativeiro babilônico. Mas tendo vivido cento e cinquenta anos antes, Isaías profetizou que a Pérsia conquistaria a Babilônia. Ele até chamou o imperador conquistador Pérsia de Ciro o Grande, hoje, profetizou ainda que ele liberaria um decreto permitindo ao povo de Judá sair da Babilônia de volta para seu país para reconstruir sua cidade e o templo. Este é um exemplo extraordinário do ministério profético na Bíblia. O historiador judeu, Joséfos, nos dá alguns detalhes interessantes sobre o retorno do cativeiro babilônico. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, a primeira coisa que Ciro o Grande fez foi decretar que todos os cativos judeus podiam retornar para sua terra natal. Esse decreto de Ciro o Grande está registrado no livro de Esdras. Ciro decretou que o povo poderia voltar para Jerusalém e reconstruir seu templo. Joséfos conta que alguns anciãos tinham mostrado essa profecia de Isaías para Ciro. Explicaram que ele foi um profeta que tinha vivido cento e cinquenta anos antes e que o tinha chamado pelo seu nome e dito que ele, Ciro o Grande, libertaria o povo. De acordo com Joséfos, a revelação foi o que moveu Ciro a fazer o famoso decreto. Outra razão para acreditarmos na grande profecia de Isaías é que o decreto de Ciro, que já lemos quando estudamos o livro de Esdras, é uma citação exata, versículo por versículo, palavra por palavra, da profecia de Isaías. Portanto, resumindo o ministério de Isaías, podemos dizer que ele foi responsável pelo livramento de Judá dos assírios enquanto Isaías era vivo, uma vez que depois daquela sua importante ministração junto ao rei Ezequias, o povo assírio, quando já estava aos portões de Jerusalém, deu meia volta e voltou para casa. Depois mesmo tendo vivido cento e cinquenta anos, antes que acontecesse, sua profecia escrita foi responsável pelo livramento de Judá da Babilônia, o que possibilitou ao povo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, a cidade, enfim, sua terra. Quando consideramos o impacto da vida e do ministério deste homem, entendemos por que Isaías é considerado como o príncipe dos profetas. Isaías deve ter sido um pregador e tanto. Provavelmente Isaías pregou por pelo menos cinquenta ou sessenta anos. Ele viveu durante o reinado de cinco diferentes reis em Judá e seis reis em Israel. Seu ministério era voltado principalmente para Judá, mas tendo muito a dizer sobre o que a Síria faria ao reino do norte. Se você quiser ter uma perspectiva histórica de Isaías, leia atentamente os primeiros versículos de sua profecia. Isaías cita os reinados sobre os quais viveu. Alguns desses reis foram bons e outros maus, e isso afetava o conteúdo de suas pregações durante esses reinados. O Zias foi um bom rei. Acás foi um rei mau e Manassés foi ainda pior. Durante o reinado de Manassés, Isaías pregou contra a iniquidade desse rei e a tradição diz que Manassés sentenciou Isaías à pena de morte tradicionalmente usada. O corpo era cerrado ao meio com um tronco de madeira. Muitos acreditam que o texto de Hebreus 11, 37 refere-se a Isaías quando diz que alguns heróis da fé do Velho Testamento foram cerrados ao meio. De uma coisa temos certeza. Faz tempo que alguns tentam cerrar a profecia de Isaías ao meio. Por cerca de 700 anos, ninguém questionou o fato de que o autor do livro de Isaías fosse apenas uma pessoa. Há quase 200 anos, no entanto, iniciou-se o chamado autocriticismo das Escrituras. Esse ataque à Bíblia começou na Alemanha, parte dele voltado ao livro de Isaías. O que motivou esse ataque foi a impossibilidade de crer que alguém pudesse dizer com uma antecedência de 150 anos que um determinado imperador existiria, chamando-o pelo nome. Isso é um milagre sobrenatural. E com o objetivo de negar esse milagre, foi alegado que o livro de Isaías tivesse sido escrito por várias pessoas. Eles acreditam que tenha havido pelo menos dois autores, um para os primeiros trinta e nove capítulos e outro para os últimos vinte e sete capítulos. Outros acreditam que o livro de Isaías tenha sido escrito por três ou quatro autores. Eu acredito na chamada unidade de Isaías, ou seja, ele foi o único autor. Outra divisão que podemos fazer do livro de Isaías ocorre do capítulo 36 até o 39. Os primeiros trinta e cinco capítulos de Isaías apresentam uma mensagem sobre o castigo e o julgamento de Deus. Os capítulos 36 a 39 descrevem o cumprimento da profecia do julgamento, ou seja, a conquista pelos assírios. Depois, os capítulos 40 a 66 são o consolo para o povo. Nessa parte do Novo Testamento, vamos dizer assim, do livro de Isaías, você pode fazer outras divisões. Os capítulos 40 a 48 estão relacionados com a profecia milagrosa sobre Ciro o Grande. Os capítulos 49 a 59 falam sobre a primeira vinda e a cruz de Cristo. Os capítulos 58 a 66 centralizam-se na segunda vinda ou segundo advento de Jesus Cristo. Estas são algumas das divisões do livro de Isaías que podemos fazer. Eu gostaria de mostrar o que você deve procurar quando lê o maior livro da Bíblia, o livro de Isaías. Não vamos estudar todo o livro em profundidade. Vamos nos focalizar nos capítulos mais importantes. 5, 6, 11, 40, 53, 55 e 61. Os sermões do livro de Isaías não obedecem a uma ordem cronológica, por isso, alguns dos últimos sermões aparecem logo no início. Vamos iniciar com duas passagens do livro que nos familiarizaram com Isaías ou nos familiarizam com Isaías como homem, como ministro e também com a sua mensagem. A primeira delas é o capítulo 6 que descreve o chamado de Isaías. Esse capítulo pode ser até a descrição de sua conversão. Todos os personagens bíblicos tiveram uma experiência espiritual. Já vimos isto antes. A experiência de cada um varia em seus detalhes envolvidos nela. No entanto, a maioria das experiências provocou o mesmo resultado. O que elas têm em comum são as consequências. Todos os homens de Deus tiveram um encontro com Deus tão marcante que tornou o chamado para a obra de Deus igualmente marcante. Os grandes obreiros de Deus são principalmente grandes adoradores de Deus. É. Você verá que todos eles têm essa experiência marcante. Consequentemente, eles têm um chamado para a obra de Deus também marcante. No capítulo 6 de Isaías, lemos a descrição da experiência de Isaías. No ano em que o rei Osías morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e todo exaltado e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobrinha o rosto, com duas cobrinha os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, eu gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivi no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor conclamando, A quem enviarei? Quem poderá ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse, Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei, Até quando, Senhor? E ele respondeu, Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o trono quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa foi a conversão de Isaías. As palavras, A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, são as palavras que você ouve quando alguém é convertido. Essa conversão de Isaías vai além da conversão e pode ser considerada um chamado. Esse foi seu encontro com Deus. Vá e diga a esse povo. Todos os homens importantes da Bíblia receberam um vá. sempre existe um vá quando nos encontramos com Deus. Todos esses profetas têm o seu encontro com Deus. E quando eles têm esse encontro verdadeiro com Deus, também vivem o vá, mas depois do encontro. Esse é um padrão para todos os homens de Deus. Quando Isaías tem o encontro com Deus, você ouve as palavras Quem enviarei? Quem irá por nós? Depois ouvimos Isaías e expressar o seu compromisso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É esse o padrão que encontramos nas Escrituras. Um homem que não vai não teve um encontro real com Deus. Todos aqueles que realmente se encontraram com Deus sempre vão cumprir um vá. Um dos profetas mais transparentes da Bíblia é Jonas. Jonas foi mandado para Nínive, a capital da Assíria. Os assírios eram inimigos dos judeus. Portanto, Jonas odiava os ninivitas. Ele não quis ir para Nínive e foi honesto com Deus e consigo mesmo. Ele tentou fugir da presença de Deus porque não queria ter um encontro com Deus, porque sabia que o Senhor o mandaria ir para Nínive. E como ele não queria ir para Nínive, também não quis se encontrar com Deus. Você encontra esse padrão várias vezes na Bíblia. As pessoas se encontram com Deus e depois são enviadas por Ele. Portanto, a questão que Deus coloca é quem virá até mim e quem irá por mim? O resultado desse encontro com Deus é o que conta, não os detalhes. Os detalhes variam muito. Jacó lutou com um anjo, Moisés falou com Deus por uma sarça em fogo, Jó falou com Deus num redemoinho. Os detalhes variam. Isaías estava no templo adorando quando houve um terremoto. Foi aí que Isaías viu Deus. Ele disse, os meus olhos viram o rei. É dessa forma que esses homens de Deus se expressam quando têm uma revelação de Deus. Eles não conseguem expressar a santidade e a majestade de Deus. Também não encontram palavras para expressar sua própria situação pecaminosa quando Deus diz, olhe para dentro, olhe para cima, olhe ao redor e vá. É isso que acontece quando todas essas pessoas têm uma experiência com Deus. Como consequência dessas experiências e os detalhes, não importam, todos eles olham para dentro de si mesmos, para cima e ao redor. Eles têm uma visão deles mesmos, uma visão de Deus e uma visão do mundo. Antes de olhar para o seu interior, Jó dizia, eu sou justo, eu sei que sou justo. entretanto, quando Deus manda Jó olhar para dentro de si mesmo, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não é interessante? Aconteceu o mesmo com Isaías. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. por que depois de olhar para si mesmos, todos eles dizem que são pecadores? Por que todos dizem que Deus é santo e majestoso e por que não conseguem expressar a experiência que tiveram com Deus? Veja a experiência de Isaías da seguinte forma. Primeiro, como resultado de sua experiência com Deus, vemos a sua confissão. Ele diz, sou homem de lábios impuros. Vemos a sua purificação. Este é o resultado da sua confissão. O seu pecado será perdoado. Observe a seguir o seu chamado. Quem enviarei? Quem irá por nós? Aí veja o compromisso de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E depois, o seu comissionamento. Vá e diga a este povo. Isaías foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Entretanto, Deus explicou para ele que o povo não o ouviria, nem se converteria. Eles seguiriam sua própria vontade e se afastariam de Deus. Mas Deus quis que Isaías fosse mesmo assim, para que o povo ouvisse a mensagem de Deus. É difícil ser um pregador, né? Imagine pregar para um povo inteiro e ninguém ouvir. Conheço alguns médicos missionários que estão trabalhando no norte do Paquistão há mais de 25 anos sem nunca terem visto muçulmanos se converter. Mas quando eles abrem os portões daquele hospital e tratam daquelas pessoas que não os querem ouvir, eles dizem que estão cuidando deles no amor de Deus e de Jesus Cristo. Quando Deus nos envia a algum lugar, quando somos comissionados a fazer algo, a confirmação do nosso comissionamento nem sempre vem pelo que chamamos de frutos. A maioria dos profetas não foi ouvida. Eles foram ridicularizados alguns aprisionados e alguns martirizados. Quando estudarmos a vida de Jeremias, ficará impressionado com tudo que aconteceu com ele. Quando Isaías fica sabendo que vai pregar para um povo que não vai escutá-lo, ele pergunta até quando, Senhor? Ele não perguntou ah, se ninguém vai me ouvir, por que é que o Senhor está me enviando? Ele quis saber quando o povo estaria pronto para ouvir. E Deus diz até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja toda desolada. É, o comissionamento de Isaías deve ser um exemplo para todos nós. Quando conhecemos esse profeta, conhecemos um homem totalmente entregue a Deus, um homem que marcou um encontro com Deus. Que pena, nós temos que parar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar, vamos continuar a estudar a vida dos profetas. Até lá então, Deus lhe abençoe. Deus te abençoe. Beato, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto